E é aqui que você encontra tudo pra deixar sua casa muito mais bonita pro final do ano. Ceará Materiais, voltando ao Shop Tour 24 horas pra você. E nós temos promoção pra você deixar sua casa aí muito mais gostosa pro final do ano, tá? Churrasqueira de concreto, hein? 569 reais, preço à vista em dinheiro pra você. Temos também caixa d'água de 500 litros, o Lucas tá chegando aqui, ó. 148 reais e 99 centavos. 500 litros, hein, gente? Tem torneira Eternite, o Lucas tá chegando aí pra você. 149 reais. Tijolo Baiano, 499 reais. Ô, milheiro! Tudo em até 10 vezes sem juros. Eles aceitam todos os cartões. Construcar, Constru Shopping. O site www.cearamateriais.com.br E estacionamento na porta pra sua comodidade. Não fecha nunca, é de domingo a domingo. Telefone pra você, 2404-4133. Endereço aqui embaixo pra você. É Ceará Materiais, não fecha nunca. Não perde seu tempo, vem pra cá, você merece.